Olá, mais um aí pra vocês com Love, a 4 letter world, com Too Smooth, do ano de 1989, mais um aí que não tá nos scores, não tem release, na verdade esse disco já foi vendido algumas vezes no ebay, eu acho que 3 ou 4 vezes, alguma coisa assim, mas tá aí pra vocês, quem não conhecia, não tem release no discórdia, não tem vídeo, não tem áudio em lugar nenhum, então tá aí, do ano de 1989, tá? O nome do grupo, Too Smooth, pra vocês, vamos nessa, BPM bem lentinho, mas o instrumental dá até pra tocar, vamos nessa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.